Tem alguma coisa que você acha que poderia ter acontecido ou que você poderia ter feito ou alguma coisa que poderia ter acontecido ou alguma ajuda que você poderia ter recebido e tal que você acha que aceleraria esse processo? Você falou que demorou para passar no vestibular, então, né? Demorou quantos anos? Dois anos? Três anos? Três anos. Três anos. E, na sua visão, o que poderia ter acelerado esse processo? Ah, se eu tivesse feito isso, eu tinha passado na primeira tentativa. Se eu tivesse acesso a isso, eu teria passado na primeira tentativa. Eu acredito que há um acompanhamento, né? Um acompanhamento mais específico. Um professor, acesso a alguém que eu pudesse ter ali para poder tirar as minhas dúvidas no momento em que eu tinha aquela dúvida. Então, se eu tivesse acesso a um professor, professores qualificados que pudessem me dar essa atenção, com certeza eu teria passado assim já de primeira, né? Na prova do Enem e no vestibular. Então, o que você está falando é que... Porque você foi na cara e na coragem. Você acha que é mais difícil passar na cara e na coragem? Sim. É muito difícil. De fato, é uma superação muito grande passar na cara e na coragem. Realmente é um percurso recatento. Imagine só, você vai ter que superar suas dificuldades sozinho, né? Sem o auxílio de absolutamente ninguém. Você não tem condição humana nenhuma de realmente superar todas as suas dificuldades, sem fragilidade, sem falar no aspecto psicológico da coisa, né? Que é uma pressão realmente muito grande. O medo de, de certa forma, não dar certo. Isso acaba também nos afetando muito. Então, realmente é um percurso complicado quando não se tem uma ajuda, como se tem um auxílio, um alguém que possa auxiliar ali nas suas maiores dificuldades, inclusive motivar. A minha motivação maior nesse percurso todo foi o desejo e a vontade de realmente vencer. de superar, de alcançar aquele objetivo e mudar a minha realidade, né? E me espelhando, é claro, na minha mãe. Minha mãe foi realmente uma mulher, assim, incrível, né? Guerreira, que conseguiu superar todas as dificuldades postas a ela, né? Ela naquela condição. Entendi. E você falando aí de superação e tal, juntando com aquilo que você falou lá de não ter uma preparação, não ter acesso à educação de qualidade. Você já está em qual etapa da faculdade? Você está no primeiro, no segundo, no terceiro ano? Qual etapa você está? Estou no terceiro. No terceiro ano. Então, você fez faculdade, você entrou na faculdade antes da pandemia começar, né? Sim. Mas você conheceu ali o pessoal do direito, da medicina, da engenharia? Você conheceu muita gente desses cursos, ou não? Conheci, conheci algumas pessoas, sim. E dessa galera, assim, que você conheceu, em termos percentuais, quanto por cento da turma teve alguma preparação vestibular e quanto por cento foi igual você, assim, na carne e na coragem? Nossa, eu acho que 98%, sabe? Assim, tiveram realmente uma preparação específica para o vestibular, né? Perguntaram o cursinho e tiveram acesso a, digamos assim, as melhores meias, as melhores plataformas que, de fato, aí possibilitassem a eles uma boa preparação. Eu considero aí que 98% dessas pessoas tiveram a condição realmente de se preparar para o vestibular, para o ENEM. Na sua visão, qual que é a diferença que faz ter uma preparação? Realmente, seja indispensável, né? Para que você possa obter o resultado no menor tempo possível. Acho que a preparação, ela é realmente essencial, ela é importantíssima para que a gente possa, assim, alcançar o sucesso, né? O sucesso no vestibular em um tempo menor, né? Em um curto tempo. Eu levei aí sozinho por volta de 3, 4 anos em máximo, né? Para me preparar e conseguir obter o sucesso na prova, no ENEM. E eu acredito que as pessoas que tenham acesso a uma boa plataforma, acesso a cursos, né? Um cursinho, um professor qualificado, elas tenham esse resultado aí em um tempo muito menor. E, assim, muita gente, quando a gente fala em preparação, né? Eu mesmo tive esse problema quando eu fui me preparar, porque tinha um custo, né? Para eu fazer o cursinho. Tanto no seu caso quanto no meu, a gente não teve o dinheiro para pagar o cursinho lá, né? Na época. Agora, tem também um custo de não se preparar. Não se preparar custa. Teve os meus custos, já contei várias vezes, mas eu queria saber para você, né? Eu sei que, poxa, a conquista não se compara, né? Pô, agora você está com a sua vida resolvida. É só você fazer direitinho a faculdade, fazer as paradas direitinho, que vai dar bom, né? Como a gente brinca hoje, vai dar bom. Mas teve um custo você não ter tido essa preparação. Na verdade, pode ter tido mais de um, assim. Qual foram ou quais foram os custos para você de não ter uma preparação personalizada? Então, os custos, eles são, assim, realmente altíssimos, né? Eu poderia chamar de sacrifícios, para além do tempo, né? Tempo enorme que você precisa ter. Mas os outros sacrifícios, assim, são dos custos, né? De fato, você não ter vida social praticamente nenhuma. Ao longo da sua preparação, existe tempo diário que você precisa ter. Então, a gente dava por volta aí de seis horas. E, assim, eu não tinha a certeza de que aquela preparação sozinho ia ser suficiente para que eu pudesse alcançar o meu objetivo. Eu me preparava, mas eu não tinha a certeza de que aquela preparação era, de fato, a preparação correta, a preparação que iria fazer com que eu alcançasse esse sucesso, esse objetivo. Então, realmente, são muitos sacrifícios na preparação sozinho, né? Para além do tempo. Essa incerteza e o medo, realmente, de você fracassar. De você não ter se preparado adequadamente. Tudo aquilo, né? Ser realmente jogado aí na cestinha de lixo. Então, realmente, é muito complicado lidar com essas incertezas. Eu me perguntava, será se realmente é esse o conteúdo que eu preciso focar, que eu preciso estudar. Eu tive que, na verdade, realmente estudar tudo. Eu poderia ter estudado. E é mais recorrente. Se eu tivesse um acompanhamento, assim, personalizado, certamente eles iriam ali e mostrar o caminho mais curto, né? O que realmente eu precisava me dedicar, no que realmente eu precisava tocar. Então, realmente, são situações bem diferentes, né? De quem realmente tem acesso e de quem, por várias circunstâncias, opta e for se preparar sozinho.